Música Como toda mulher, quando eu olho no espelho, eu gostaria de ver 5 quilos a menos. Dependendo do dia, se eu estou de TPM, 18 quilos a menos. 10 centímetros a mais, cabelo loiro, uma pele bronzeada, um peito desse tamanho. Não, brincadeira. Música Não, brincadeira. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri